Que bonitinho, todo mundo sincronizado. Não, cuidado com todo mundo se tacar, congela a gente e estoura. Não, cuidado com todo mundo se tacar, congela a gente e estoura. Não, cuidado com todo mundo se tacar, congela a gente e estoura. Apoio de puro. Um inimigo foi derrubado. Um inimigo foi derrubado. Não, não, não. Um inimigo foi derrubado. Um inimigo foi derrubado. É o que eu posso fazer a minha armada? Um inimigo foi derrubado. Tchau, tchau. eu sou um e eu sou um bruto eu sou um bruto eu sou um bruto o que você está fazendo aqui? um... 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 Se ela está nesse mato, a gente vai ser explodido. Se ela está nesse mato, a gente vai ser destruído. Se ela está nesse mato, a gente vai ser destruído. Se ela está nesse mato, a gente vai ser destruído. Se ela está 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 destruído. Tchau.